Boa tarde pessoal, como vocês estão gente? Espero que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Meu nome é Elis e hoje, gente, quero falar sobre manchas em folhas de falenopsis, tá? Estou começando o vídeo aqui com algumas explorações do meu orquidário atualmente E tive uma pergunta, eu não lembro, não sei se foi ontem ou antes de ontem Uma inscrita perguntou, Elis, a folha da minha fal está amarelando, está com pinta preta O que eu devo fazer? Gente, vou falar para vocês aqui em dois casos que pode acontecer, tá bom? Quando você corta, quando você não precisa cortar, se está te incomodando Eu já deixei a minha resposta lá para a nossa querida amiga que perguntou Mas eu vou passar essa informação para todos vocês porque eu achei super importante Gente, olha como está lindo o meu orquidário Eu ainda estou na arrumação aqui, hoje à noite vai ter vídeo mostrando o resultado final Ali do aumento do orquidário, do orquidário novo, não perde não, hoje às 8 horas, tá bom? Gente, muito obrigada sempre pelo carinho de vocês, tá? Já peço o like de vocês para esse vídeo Tem uma informação bem legal, eu sempre gosto, gente, nos meus vídeos de tranquilizar vocês aí no cultivo de orquídeas Porque tem muita gente apavorada, né? Fica desesperada quando aparece uma manchinha na folha da sua orquídea A pessoa fica em pânico, nossa, vou lá na internet, vou comprar um fungicida, vou passar na minha planta, ela está doente Gente, o friozinho está passando, tá? A gente está aí no finalzinho do inverno E agora começa o calorzinho e as orquídeas elas começam assim, ó A soltar novas raízes, a sair novas brotações Gente, agora é o momento, vou até fazer um vídeo bem especial para vocês também Falando de adubação nesse finalzinho de inverno Vai ter muita informação aqui no canal, aqui nos próximos dias para vocês Quero mostrar também, gente, a haste floral daquela linda que a gente replantou junto Aquela que eu perdi o sono, olha aqui Gente, coloquei aqui no vasinho de terra, tá? Para eu fazer mudinha Porque eu já estou tendo mudinhas de outras, olha ali quantas mudinhas Aqui também tem mudinha ali atrás, ó Olha aqui, outra mudinha saindo da haste floral Então esses vasinhos aqui, eu uso para fazer muda E tem um vasinho ali também, gente, com água, tá? Que eu coloco aí as hastes florais das falenópsis para que eu tenha mudas Gente, essa aqui, eu estou querendo muito ter muda dela Porque ela é muito linda, olha essa coloração E olha aqui, gente, tem até uma bolinha aqui já, nessa haste aqui Que talvez seja um brotinho novo Já pensou eu ganhar uma muda dessa maravilhosa? Gente, vou ficar super feliz Essa aqui também que é a jurassi, gente, olha as brotações Olha que coisa mais linda de planta Esse aqui a gente usou aquele substrato bem legal que eu passei para vocês, né? Que é o pó de casca de pinos Usamos lá embaixo do vaso Tem vídeo ensinando vocês aí a fazerem Olha aqui, gente, que espetáculo essa menina Essa maravilhosa aqui também Abrindo Gente, tem muito botão, muito botão mesmo Tá muito linda essa planta Olha que bênção E essa aqui é a papagaio, também está com a haste linda Vai sair um monte de flor Essa é a que a gente fez replante sem substrato Tá, gente? Só com um pouquinho de esfagno lá no fundo E é exatamente essa menina aqui, a papagaio Que eu vou usar de exemplo para explicar para vocês O que fazer caso a folha de vocês A folha da falenopsis fique assim Dessa forma Amarelada Começou com pintinha preta aqui também Gente, nesse caso aqui Que é a última folha de baixo Eu não vou fazer nada Não vou cortar Porque essa folha de baixo Ela vai descartar sozinha Primeiro ela amarela Às vezes acontece de sair uma manchinha preta Mas ela vai secar Gente, aqui em cima Ela vai sair novas folhas Olha aqui, já tem folhinha nova Que gracinha Então não se preocupem, tá? Não precisa correr aí na internet Comprar veneno, tá? Segundo caso que eu quero falar para vocês nesse vídeo Por exemplo Não é essa folha de baixo É a de cima É a folha de cima Que está com pinta preta Ou ela está melando Está saindo uma aguinha, né? Está fungada Gente, eu não aconselho vocês a correrem e colocar fungicida Sabe por quê? Às vezes o fungicida Ele vai demorar tanto tempo Para fazer efeito na sua orquídea Na sua falenopsis Que esse fungo pode vir no miolinho, tá? Pode atacar as outras folhas também E não dá tempo, gente O fungo é muito agressivo Então o que eu aconselho vocês a fazerem nesse caso? Gente, corta a folha Corta todo o pedaço Se for necessário Corte aqui, ó Corte toda a folha Joga fora Sela o corte lá com seu esmalte Ou com seu estratinho de própolis, tá? É só isso, gente Não precisa fazer mais nada Depois que você cortou a folha Passou o extrato de própolis ou esmalte Não rega uns dois dias, gente Deixa ela secar totalmente, tá? Não pode regar muito Quando a planta está com fungo Ou está com alguma mancha Observa ela Trata ela E depois quando ela estiver bem seca Aí sim você volta a regar Você volta a adubar Mas enquanto ela está doentinha Gente, diminui a rega Nesse caso aqui Que é essa folha de baixo Eu não vou diminuir a rega, tá? Porque eu sei que essa folha aqui É da planta que ela vai descartar São as folhas de baixo Mas se fosse a de cima Eu cortaria, selaria E não ia regar Aí durante uns dois, três dias Até ela secar bem, tá bom? Fica a dica aí A todos vocês É bem importante, né? Gente, a gente sempre está de olho Nas nossas meninas Fiquei preocupada ontem Que a nossa amiga Que estava desesperada O que eu faço, Elis? Gente, vamos ter muita calma No cultivo de orquídeas, tá bom? Muita serenidade Um beijo No coração de cada um de vocês Espero vocês às oito horas Porque eu quero mostrar O orquidário novo Como ele está ficando Até mais tarde Fiquem todos com Deus E um feliz sábado a todos Tchau, tchau, gente